E eu quero saber quanto tempo tu indica pra que a gente faça o aquecimento de uma lista que nós estamos começando hoje. Depende. E depende do que você tá mandando de conteúdo. Por exemplo, e depende da sua proficiência. Quando meu filho começou a ler, hoje ele começa a ler, ele lê muito devagar. Então ali pra ler um livro, meu Deus. Então depende de pessoa pra pessoa. Tem gente que me investiga por um ano antes de comprar a fórmula. Então esse cara eu demorei um ano pra crescer. Tem gente que demorou mais do que isso. Ao mesmo tempo, depende da qualidade do seu conteúdo. Por exemplo, eu aqueço em uma semana. Eu consigo aquecer em uma semana. Por quê? A qualidade do meu conteúdo aquece em uma semana. Dito tudo isso, aquecer não é muito mais fácil. Depende da qualidade daquilo que você tá entregando. E depende se você fez um bom dever de casa em atrair a pessoa certa. Se eu tô aquecendo a pessoa pra como fazer uma boa costela. E o cara é um vegetariano, não há o que eu possa fazer. É uma pergunta um pouco complexa. Eu explico isso mais detalhadamente dentro da fórmula. Mas mesmo assim eu vou te falar o seguinte. Se eu fosse um professor de música, eu ia te ensinar o fundamento de toda a escala. E ia te ensinar a tocar umas músicas só pra você ganhar confiança no começo. Sabendo que aquilo vai funcionar por um tempo determinado. Você não vai ficar a vida inteira tocando eu atirei o pau no gato. Eu falo exatamente o que eu faço que tende a funcionar mais. Eu te dou umas jogadinhas ensaiadas. Apesar da jogadinha ensaiada não vai te resolver o problema. O problema é a qualidade do conteúdo. Um bom lançamento tende a funcionar o suficientemente bem.